Por que ele viva? Chegou! Por que ele viva? Bicho, botou até o escrevo assim nessa hora aí Por que ele falou, não, essa hora aqui foi a hora brabo, véi Renite atacado Testão, só o ouro, oh Tá hoje com o Capital Outlet Brabo, brabo, vou colocar o Instagram dele Vamos reagir hoje a André Lima André Lima postou os vídeos tocando com a Gabriela Rocha E, véi, poucas, é isso aqui Nós vamos ver agora, véi Tu é doida, é? Vamos ver aqui, vamos ver Ó o timbre, véi, que tá Ambientizão pesado, véi Ó o Barcelos Brabo demais Aro de madeira Tô curioso Com essa caixa ali, véi Essa ambiência do aro já tá bonitaça, véi Deixe este lugar Eu vou ver 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 Olhou de lado Olhou de lado Olhou de lado Meu Deus, véi, olha essa caixa O varão bota bastante coisa em cima, né? O céu Pra ficar vintage, né? Vintage, né? Vintage que fala Sim, vem, então vem Me sentir a meu coração E o pedizão do talo, véi O pedizão do doze, véi O pedizão do doze, véi O dedinho aqui, ó O dedinho aqui, ó O dedinho aqui, ó É o segredo, gente O segredo tá no dedinho, ó Ou é da xícara, pedalada Ou é aqui, ó O dedinho aqui, ó O dedinho aqui, ó Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Tudo colado, véi Redondo, véi Mano, o Barcelos no baixo também O Biché Bravo, véi Sou fã demais, véi Timbrão Eu não sei Eu vou voltar Eu quero ir O som do céu Tudo colado, véi Ah, véi Gosto de uma, véi Tá bonita, meu senhor Meu Deus, véi Ó Eu acho que ele tá usando a WC2 na caixa, véi Impressão, véi Não Não Eu vou voltar Vér Imploi Diga 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 É isso aí, velho, é isso aí, velho. Gostei de sair, velho Vou usar, hein Pode saber, essa daí eu vou usar Caramba, lançou um sempre gospel shop ali, velho Caramba, que sonho, que sonho, que sonho, que sonho Uma rajada ali ainda Mano, eu gostei dessa levada aí, velho Caramba, que sonho, que sonho As mais profundas, diga Espírito Santo Eu quero experimentar algo novo Senhor, eu quero te dar algo novo essa noite Senhor, eu não vou me prender a pessoa que está do meu lado Deus, eu não vou sentir vergonha da pessoa que está do meu lado Senhor, eu quero te dar o meu melhor essa noite Mano, é massa quando a banda vai junto com o cantor, velho É massa de mar, pô A cantora vem, ó A banda vem junto, velho Tem que entender a linguagem, velho Deixa eu ver essa daqui Aí ele é a glória Aquela zoada que eu não sei o que foi, mas teve Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Vem comigo, gente Caraca Mano, tá bonita demais essa caixa, velho O dia tá um pouquinho mais alto pra nós aqui, né, velho Bonito, velho Com profundas riquezas O saber e o conhecer Terece que se ir, velho Com profundas riquezas O saber e o conhecer Ai, ai, velho E o saber e o conhecer Com profundas riquezas O saber e o conhecer O saber e o conhecer Ai, velho Com profundas riquezas O saber e o conhecer Com profundas riquezas rapaz, isso aqui é só assistir a aula redondo, velho, isso dos caras doido, velho a ela glória, a ela glória da sempre, 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 sempre doido, velho da sempre a noite doido, doido, doido doido, 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 doido doido, doido, doido doido, 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 do é a hora brabo velho ó meu deus mano tá bonito demais velho é a hora brabo velho ó meu deus mano tá bonito velho ó meu deus mano tá bonito velho ó meu deus mano pesado demais velho ó mano lido 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 escutar velho ó tu é doido velho mano do céu velho que aula cara e foi isso velho reagindo aqui o Andrézinho tocando demais tocando com a banda mano mano cê é louco velho bonito demais velho moleque tocando timbrão essa caixa aí tá botou aí uns nos negócios uns papel em cima aí velho deu certo e é isso tamo junto um abraço pro André Deus abstrue a vida dele é nóis E aí